Nothing more for you Eu continuo aqui no City Cosas, Pagode do Trabalhador Jande de Pilares no palco Meu amigo Páscoa filmando Meu amigo Pedro Hino é Pepe Pepe é mais um evento com a sua marca Com a sua chancela e casa cheia João, mais uma vez Pagode do Pepe em alta Graças a Deus 48 anos né João Não é 48 dias nem 48 meses Começamos lá atrás E graças a Deus O público ainda Nos prestigia né João Pepe Pelo momento que o Pagode do Samba Passa hoje em Cuiabá e algumas pessoas Assim, ainda ficam aqueles Comentários das antigas O que você pensa a respeito disso Tem alguma pessoa que você guarda um pouquinho de mágoa Porque você ajudou lá no passado E hoje a pessoa não entende bem O seu trabalho ou não, está tudo certo Na sua opinião Não, está tudo certo O que aconteceu lá no passado Foi uma fatalidade Quem entendeu, entendeu Quem não entendeu Faz 12 anos 13 anos Sei lá Tem coisa mais importante Pra gente Focar do que o passado Vida que segue né Pepe É porque eu falo assim Que tem algumas pessoas hoje em dia Que ainda falam coisas de lá Eu acho que é como você falou O que passou, passou Agora é vida nova Olha aí vida nova Você está vindo com outros shows Outros eventos aí né Pepe Dá um spoiler aí pro programa Para a realidade João Voltando lá atrás É... Eu posso dizer o seguinte O que aconteceu lá atrás Foi uma fatalidade As pessoas que usam isso Até hoje Porque ele não tem motivo Pra falar mal de mim Eu sou um cara gente boa Verdade Eu sou parceiro e sou amigo Eu sou testemunha disso Entendeu Então já que ele não tem o que fazer Falar de mim Fala lá no passado Mas bola pra frente Nós estamos trazendo aí Ano que vem Eu e o Alço da Musiva Sorriso Maroto das Antigas É isso aí O pagode dos antigos Sorriso Maroto Mas aí você também está Nesse intervalo O ano está só começando O mês de maio agora Mas tem coisa boa pra vir Nesse ano aí né Pepe Tem Dia 5 e 6 Se você é 4 e 5 Ou 5 e 6 Estou trazendo revelação Que na verdade O revelação é o que me Me projetou Me projetou pra isso Então eu tenho um respeito Por eles muito grande E eu adoro trazer O revelação toda vez Deixa a mensagem pra galera aí Que está assistindo o show Está assistindo o programa A verdade em todo o estado De Mato Grosso Deixa a mensagem pra galera aí Pepe O pagode do Pepe É antigo Mas tem que respeitar Os novos Respeita o Pepe Respeita a história do Pepe E eu continuo aqui Com o cara do pagode Guiabá Pedro e Pepe Meu parceiro Pra você Chega de achar que tudo se acabou Onde é dor Não age do nada Depois do novo dia Sempre vai Caramba A vida é pra quem sabe Nothing more for you